Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, a paz de Deus aos irmãos, pessoal, mais um equipamento, o qual não tem ainda vídeo desse equipamento no canal, mostrar detalhes dele aqui para os senhores, o que não é bom nesse equipamento, pessoal, foi a forma em que eles fizeram essa parte aqui do zoom, a fenda do zoom muito estreita e o diâmetro, aliás, a espessura desse bloco aqui é um pouco mais grossa do que os outros equipamentos, com isso ficou muito fundo a acoplagem do zoom lá no bloco lá do zoom, pessoal, ficou muito fundo, por esse motivo cuspiu a rosca desse equipamento aqui no local onde acopla o parafuso para estar fazendo a função do zoom, o proprietário até perdeu esse parafuso, nas fotos que os senhores vão ver aí mais na frente, eu vou colocar as fotos aí, os senhores vão ver aqui bastante ralado, acredito que deu problema logo logo nele aí, e ele ficou na tentativa de sanar esse problema. Mola desse equipamento, aquela molazinha pessoal, ruimzinha, que quando você aperta ela até o final, ela não retorna toda para o seu ponto inicial, aquele tipo de mola em que infelizmente, pessoal, tem que ser substituído. Tem muitos aí que entram em contato comigo, hoje mesmo, na data de hoje, entrou em contato comigo, falando a respeito de um maíro, que tem um problema na mola, e ele tirou a mola, resolveu, voltou para o lugar. Mas o que acontece muitas das vezes é isso, pessoal, é isso aqui, ó, a função da mola é exercer, né, a pressão, e ela tem que exercer essa função por completo. Não adianta os senhores pegarem essa mola e fazer assim, ó, né, colocar lá, porque na hora que for fazer a regulagem, né, que for descer até um certo ponto, ela não vai voltar para o completo, porque se ela tem a pressão suficiente, ela não vai sair do local. Então, nesse equipamento foi trocada essa mola, foi feito um outro furo à parte, para estar colocando o parafuso, para estar movimentando o zoom. Explicar para os senhores aqui a situação. Quando essa parte de acoplagem aqui, ó, do pino que faz a função do zoom é muito comprida, e essa parte aqui, ó, essa parte, aonde fica a rosca, aonde fica a rosca, que acopla esse parafuso aqui, é muito fina, né, a espessura dessa, a desejar, cospe rápido, porque, imagina, fica só um pouquinho de rosca, esse pino desce, e vai fazer a função de pressão aqui na ponta, ó, então, sofre, pessoal, isso aqui, ó, sofre essa força assim, ó, lá em cima, tá, porque ele fica livre, toda essa parte, fica pegando só a pontinha, e fica fazendo essa força assim, ó, Então, nesse caso aqui, ó, aonde ele era acoplado originalmente, aqui, ó, deixei aqui para os senhores observarem, é fino essa parte, os senhores estão vendo aqui, ó, pensa que é essa espessura toda aqui, ó, mas não é, ela tem um desnívelzinho ali, por causa da borracha dentro, Aí daí, fazem a rosca, só na metade aqui, ó, fazem a rosca, só na metade assim, ó, daqui para lá, porque, porque fizeram aqui, ó, fizeram aqui essa parte com um furo diâmetro maior para casar a cabeça do parafuso, com isso, sobra pouco para rosca, e aí dá problema logo, logo, nesse caso aqui, não tem retorno para recuperado em si mesmo local, o que que foi feito aqui? Um parafuso no diâmetro adequado, foi feita a rosca por completo nessa peça, assim, nunca mais terá problema com essa questão aí, porque foi feito a rosca na peça por completo, pessoal, para ficar mais resistente, tá? Porque, deixando só um pouquinho de rosca, nesse equipamento aqui específico, pessoal, deixando só um pouquinho de rosca, para esconder a cabeça do parafuso, sobra pouco para rosca, rosca, né? Sobra pouco para rosca, fazendo a rosca, aí depois, fazer o furo no diâmetro maior para esconder a cabeça do parafuso, sobra pouco a rosca, com isso, dá problema fácil, ó, porque fica essa pressão assim, ó, e cospe a rosca fácil. Esse equipamento, pessoal, tem essa vantagem aqui, ó, caso não consigam um ajuste no paralaxe, ou assim, no, na parte do, do zoom, para limpar, da dioptria ali, ela tem essa função aqui, ó, em que a pessoa pode calibrar, mexendo aqui, ó, nessa parte da lente que eu tirei por completo, certo? Por senhores. Então, isso aqui, é uma vantagem nesse equipamento, nessa parte, pode calibrar essa lente aqui, de acordo com a necessidade que a pessoa quiser, aí, para estar ajustando. Vamos supor que vai fazer uma ajuste a certa distância, e o paralaxe não dá, né? Não está dando, pode ser ajustado nessa parte aqui, para estar ajudando a calibrar aí, nessa questão aí, juntamente com a parte de trás aqui, ó. Então, pode ser mexido aqui para isso, mas isso, caso, caso, precisa, porque já vem calibrado direitinho de fábrica, pessoal. É, essa aqui, essa aqui, eu não sei se o proprietário mexeu, né, porque eu tive que fazer um certo ajuste aqui, não sei. Então, isso aqui só pode ser mexido no caso de uma necessidade. Então, é um equipamento, pessoal, que tem alguns defeitos aqui, tá? Na parte de fabricação do zoom. só fica essa dica aí, para os senhores.